O que acontece quando são convocadas pelo mapa? Alguém precisa da nossa ajuda? Estamos sendo chamadas pelo mapa? Já disse que estamos brilhando? Então, onde em Equestria estão precisando de nós? Na verdade, o lugar não é nem em Equestria. Uau! É quase... Fora da mesa. Mas o que tem tão longe? O Monte Ares, o Lar dos Hipogrifos. E é pra lá que vocês vão. Uau! My Little Pony, My Little Pony Ah, 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 ah My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Episódio Mar e ou Terra Você não precisa ir com a gente, Twilight Nós podemos cuidar dessa missão sozinhas Uhum Eu sei disso, mas não sei se os pôneis que se preocupam com vocês querem que vocês vão tão longe sozinhas Além disso, eu preciso tratar de alguns assuntos escolares no Monte Ares Essa ficha de autorização é para a Silver Stream É muito importante que os pais dela assinem Se não, nada de excursões Eu acho que alguém está precisando de férias Tá bom Sim, eu quero visitar o Monte Ares desde quando os hipogrifos voltaram para lá Mas é apenas pesquisa O irmão da Silver Stream vai nos encontrar para nos levar às casas deles Uau, eles têm mais de uma casa? Acho que sim A estrutura social dos hipogrifos e pôneis do mar é meio misteriosa Todos a bordo Última parada, nova estação do Monte Ares Não sei se eu gostaria de ser um hipogrifo Parte ave, parte pônei Eu estou feliz só com as minhas partes de pônei, obrigada Eu acho os hipogrifos bem legais Aprendi tudo sobre eles com a Applejack Todos os hipogrifos viviam felizes no Monte Ares Mas quando o Rei Storm invadiu Eles usaram uma pérola mágica para se transformar em pôneis do mar E fugirem para a segurança de Sequestra Então, na batalha de Kinderlotte Quando a Applejack derrotou o Rei Storm Espera, o quê? Ela disse que derrotou ele sozinha? É, talvez ela não tenha dito exatamente isso Mas a história fica melhor assim Última parada, estação Monte Ares Tudo bem, e que tipo de problema de amizade relacionada a Kiro e Marca acha que devemos resolver? Eu não sei, mas os hipogrifos não têm marcas Então, talvez não tenha nada a ver com isso Mesmo assim, o mapa só chamou a gente Então, deve ser um problema que só nós podemos resolver Vai, Cruzeiter! Mas, como vamos saber a quem devemos ajudar? Atenção, por favor Alguém aqui tem algum problema? É tudo o que eu tenho Talvez se o mapa pudesse ser um pouco mais específico sobre a missão Tipo, um endereço, talvez? O mapa não funciona bem assim Mas sei que vocês e quem quer que precise de ajuda vão se encontrar Com licença, senhorita Sparkle Aqui Desculpa o atraso Eu sou irmão da Silver Stream, Terra-Mar Um hipogrifo pode ter um irmão pônei do mar? Como é que isso funciona, gente? É rude fazer uma pergunta dessas Posso perguntar agora? É meio estranho Sabe o que é? Depois que o rei Storm foi derrotado Os pôneis do mar não tinham mais que se esconder E alguns voltaram a ser hipogrifos E voltaram pro Monte Arios Mas outros se acostumaram a viver sob a água E ficaram em sequestria Uhum E eu? Bom, meio que fico lá e cá Com isso aqui É um pedacinho da Pérola Mágica Ela foi dividida entre os nossos reinos Legal! Bom, tô ansiosa pra ver a aldeia dos hipogrifos Você sabe Pra entregar esse formulário E pesquisar Então... Ei, Terra-Mar Conhece algum grifo por lá que precise de ajuda com algum problema? No Monte Arios? Não São todos muito felizes por lá É um ótimo lugar pra se viver Uau! Isso é incrível! Da última vez que estive aqui era uma cidade fantasma É A Rainha Novo achou que seria importante devolver a antiga glória da nossa aldeia E agora eu declaro oficialmente aberto o festival como é bom ser um hipogrifo Uau! Uau! E escolhemos um bom dia pra vir aqui Ah, nem tanto Isso é todo final de semana É que os hipogrifos adoram ser hipogrifos Esse é o meu garoto Oi, pai! Não te vejo há dias, filho Queria te ver mais vezes Ah, pai Essas são as amigas da Silvestre Lá de Equestria Elas vieram pra... Princesa Flylight Sparkle? Atenção, todo mundo A Princesa Flylight Sparkle está aqui Ela é a professora da Silver Stream Veio absorver as maravilhas do Monte Ares, Vossa Alteza Certamente E pra você assinar um formulário pra Silver Stream? Com prazer Mas antes, vamos mostrar à Princesa um pouco da hospitalidade do Monte Ares Para a tenda de lanches Vamos tomar um suco de salmão Né, né pesquisa Até mais E boa sorte Sei que vão encontrar sua missão Bom, seu pai com certeza é... Sociável, não é? Ah, ele é ótimo Todos os meus parentes são legais Esse é o grande problema Espera, para Que som maravilhoso é esse? São as alturas harmonizantes A lenda diz que... É incrível, eu adoro isso! Ah, ela tá bem? Definitivamente esse é o melhor lugar do mundo Você tem tanta sorte E ainda pode nadar no oceano Você tem dois ótimos lugares pra viver Como consegue decidir em qual deles vai ficar? Não consigo Esse é o problema Você disse... problema? Você tem um problema? Isso! Descobrimos a nossa missão É isso aí! Conseguimos! Uhul! Foi mal Você estava falando do seu problema? Pois é Como eu disse Monte Ares é um ótimo lugar pra viver Foi por isso que a Silvestre Meu pai e alguns dos meus primos Voltaram pra cá Mas Silvestre é outro ótimo lugar pra viver E é onde minha mãe está Ah, eu... eu não sabia Por isso, onde quer que eu esteja Sinto como se estivesse decepcionando alguém Não é à toa que você tem tanta dificuldade pra decidir E eu tenho que escolher logo Todos os grifos da minha idade já sabem qual é o lugar deles Mas eu não tenho certeza Tá sem pista? Faz uma lista Certo Vamos colocar tudo de bom de cada lugar E tudo que não é tão bom Aí você compara E depois de tudo isso Você toma uma decisão Mas é óbvio, não é? O Monte Ares é o melhor de todos os mundos Pró é lindo Contra é longe demais de Equestria Eu acho que isso resume tudo Mas você ainda não conheceu Sequestria Como é que pode comparar? O Terramar tá certo, Sweet Bell Seria mais justo se a gente visse os dois lugares antes de decidir Ei, pessoal Esse festival é fantástico Olha o que eu ganhei na barraca da argola Mas é claro Eu só estou aqui a negócios O Skybeak já assinou o formulário Agora só preciso da assinatura da sua mãe Ela tá por aqui? É Ela é um pônei do mar Em... Sequestria Foi o que a Silver Stream quis dizer com casas Uhum E se quiser conhecer minha mãe Estamos indo pra lá agora E... Como exatamente vamos ficar debaixo d'água? Voar deve ser desse jeito Onde fica a casa da sua mãe, Terramar? Vamos, é por aqui Isso é incrível Mãe, Terramar, bem-vindo ao lar, querido Sem desculpas, dessa vez você fica pra jantar Ah, essa é escuta-lu, Sweet Bell e Apple Boom E essa é a minha mãe, Ocean Flow E essa aqui é... Princesa Twilight Sparkle, quanta honra! A Silver Stream simplesmente adora você Bom, ela é uma das nossas alunas mais dedicadas Na verdade, eu trouxe esse formulário pra você assinar Meus dois filhos são muito inteligentes Quer ver as fotos deles bebês? Mãe Devem ser lindas Eu adoraria Vocês sabem, pra entender o desenvolvimento precoce dos pôneis aquáticos E também... Pesquisar Oh, talvez suas amigas queiram um lanchinho enquanto esperam Algas fritas, chá de óleo de peixe Não, obrigado, mãe Eu vou mostrar o lugar pra elas Cuidado! Vocês não me pegam Não tem muita luz do sol aqui, não é? Bum, bada-bum, 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 bada-bum Sem grama pra correr, sem cascos pra correr Me desculpe, mas como você faz pra não ficar toda enrugada? Tudo soa muito engraçado aqui, mas... Tá bom, já vi tudo o que eu precisava ver Então, por que não encontramos a Twilight Sparkle? Terminamos a lista e... Voltamos pra montanha Eu preciso muito dar um giro no campo Aonde ela vai? Eu quero ficar e nadar mais um pouco Princesa Twilight já voltou E bem a tempo da competição de guichos Por que não? Pode ser outro troféu no meu futuro Eu já volto Tá legal Vamos listar as coisas boas de sequestria Nadar é como voar Peixes multicoloridos e... Ai, eu já falei da coisa de voar? Você esqueceu os contras Escuro, molhado, monstros marinhos Eu não me lembro de nenhum monstro marinho Apple Bloom, parece que é com você Comigo? Bom, os dois lugares têm muitas coisas boas Eu entendo, porque é tão difícil pra você decidir Seu coração está dividido e deve decidir Colinas ou maras, o que escolher Que boncas cutie-mar crusaders podem te ajudar A conseguir saber o que fazer Veja as alturas harmonizantes bem ali Um lugar tranquilo e acolhedor As folhas douradas e o sol brilhando Vejam só quanto verde Vejam quanta cor tem tá Comparar um lugar assim É em vão, não tem igual Todos os animais vão poder dizer Que aqui é o ideal Bem, por outro lado Eu sei de um lugar muito mais empolgante e legal Sem falar que é a sua cara Comer, você sabe do que eu tô falando Quase é demais, você tem que olhar Não dá pra descrever essa sensação No fundo desse mar pode ser o seu lar Pra nadar todo dia por diversão De norte a sul, no mar azul Tartarugas vão te acompanhar E no mar é o seu lugar O que quiser é só falar Alturas harmonizantes é melhor Melhor é mesmo em se encontrar Alturas harmonizantes é demais As águas que voam Mas os peixes nadam As garras incríveis São indenso de vez Ter estrelas no céu Vem estrelas no mar Melhor, melhor, mais legal Vem igual sequência Alturas harmonizantes Se encontrar Alturas harmonizantes Chega, já me cansei Não vou falar mais com você Terramar, aonde você vai? Se nem vocês conseguem chegar a um acordo Como então eu vou tomar uma decisão? É inútil A Sweet Bell pediu pra dizer que foi por sua culpa que o Terramar fugiu Bom, então diga a Sweet Bell que se não fosse por ela, nossa missão já estaria terminada E com sucesso Escuta, a Lou disse que tudo isso é culpa sua Bom, diga a ela que não fui eu que acabei com todas as esperanças do Terramar e fiz ele desistir do mundo Dos dois mundos Sweet Bell disse que é culpa sua o Terramar ter... Oh, espera Eu já disse isso, não disse? Ah, o que tá acontecendo? Cadê o Terramar? É, bom, ele... ele foi embora Ele queria ficar sozinho O que não foi minha culpa? Nem minha É claro que não Por que acham isso? Porque foi nossa culpa A gente só tinha que ajudá-lo a escolher o mundo pra viver E o decepcionamos E quem foi que disse que ele tinha que escolher? Bom, ele disse Hum, talvez o Terramar esteja tornando as coisas mais difíceis do que são Uhul, princesa! Estamos fazendo um círculo de artesanato com conchas Quer participar? Na verdade, estamos bem no meio Aí está você A cerimônia de dobra da bandeira já vai começar Obrigada Sério, eu já me diverti muito nos dois lugares hoje Mas, uau, deve ser assim que o Terramar se sente o tempo todo Olá, Skypik Ocean Flow Você está ótima Isso me deu uma ideia Eu podia jurar que ele veio por aqui Ele veio E vou ficar aqui também Assim não tenho que ficar na terra nem na água Nos desculpe Era pra gente ajudar você e... Acabamos causando mais confusão É toda culpa nossa Ah, ótimo! Vocês lamentam e eu ainda estou confuso Eu vou é ficar na minha árvore Podemos ter um bom motivo pra você descer Nós pensamos em reunir todas as criaturas num piquenique na praia E nós estamos falando de todas as criaturas Uhul Filho, aí está você Seus amigos nos disseram como se sentia E lamentamos se fizermos você pensar que precisava escolher entre os mundos Não era nossa intenção, meu bem Sua herança hipogrifa é com toda certeza uma coisa pra você se orgulhar Mas você é mais do que de onde você é ou com quem você mora Nós te amamos porque você é você Não importa onde escolha ficar Filho, você não precisa decidir Você pode continuar fazendo o que vem fazendo Indo pra lá e pra cá E aproveitando os dois lugares Uma coisa que esquecemos de listar e que os dois lugares tem Família e amigos que te amam Obrigado, obrigado por tudo Ah, Ei, vocês estão brilhando? Isso, conseguimos Meus parabéns Sua primeira missão do mapa é um sucesso Acho que significa que terminamos oficialmente aqui Espero que você vá visitar a sua irmã equestra É, vai ver a gente, você vai adorar Quem sabe você até pode querer morar lá É, foi uma piada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri